Mas quando vim a rota pra vender o saco vai tá mais caro? Que porra de rota, mano? Não sei o que... Meu deus, mano! Ué! Não entendi. Ué! Ué! Mano, isso aqui não faz sentido, na minha opinião. Essa curva aqui, os caras que modelou isso aqui tá fazendo droga. A única que tem essa aqui é... E aí, o que é a casa? O que é que tem polícia ali, velho? Não, o Severino nem aqui tá, mano. Não é o Severino não, é o TNT, velho. Vou até perguntar pra ele, velho. Pô, os caras acharam o nosso esconderijo não é possível, mano. Pô, não é possível, mano. Caralho, os caras deram muito mole, velho. Por isso que eu tenho que fazer as paradas... Eu tenho que soltar o bagulho na mão da galera e ficar sozinho, mano. Porque senão, mano, os caras vão foder meu batalhão Detroit e não tem lugar nenhum. Ô! Os caras simplesmente acharam a plantação lá em cima, velho. Não é possível, mano. Caralho, mano. Tem que achar outro lugar pra plantar essa porra, velho. Dois anos nessa bagaça. Vou tentar ver mais de perto aqui, velho. Tamo. Não, sete telas aqui, mano. Que que é foda? Detroit não tem tanto movimento. Aí a galera fica procurando as paradas, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. É difícil de achar um lugar aqui, mano. Porque os lugares que tem alguns são bugados. E os que tem que... Mano, esse lugar é perfeito, mano. Só que a polícia também deu mole, né? Porque eles podiam ter batido quando tivesse alguém lá, né? Eles iam ser stonco se eles fizessem isso. Vou só descer por aqui. Vem procurar o curvo. Mas como é que o cara sabe onde é a minha plantação, velho? Vem procurar o curvo. Mas como é que o cara sabe onde é a minha plantação, velho? Caralho, os caras tão pegando tudo mesmo, mano. Pô, eu tô sendo visto na cidade inteira, mano. Deixa eu pegar um refugio aí. Filhos da puta! 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 Tchau. Tô indo na plantação com o TNT. Cadê? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, todo dia. Não é que esse cara aí, ele deu mole mesmo. Isso. Isso aí foi doideira mesmo. Bora, vamos pro jogo. O que? Eu não entendi bem. Mano, onde vocês estão? O que aconteceu? Tinha polícia, mano. Tinha polícia ali. Tinha polícia ali. Tem um cara que falou, mano. Eu não entendi nada. Como é que o cara sabe o bagulho, velho? Eu vou chegar lá, mano. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu tô chegando lá também. Tô chegando lá também. Tamo no carro aqui já. Eu e o TNT. Eu já tô descendo aqui a rodovia agora pra ver. Já tamo lá. Já tamo na esquina daqui já. Espera tu. Beleza, beleza. Já tô aqui já. Fechou. Tô chegando. Eu tenho faca? Não tenho. Pô, mas é um pé de cabra. Se bem que se tiver polícia, fodeu. Tem um carro da polícia ali, mano. Por que que tem um carro da polícia ali, velho? Vou fingir que eu sou NPC. Tem um carro. Tem um carro. Tem simplesmente um carro da polícia aqui, velho. O que você foi esse filho da puta que trouxe esse carro pra cá? E meteu o louco só pra foder meu bagulho. Só que o cara foi DNA pra caralho, né? Mano, cês tão com faca aí? Faca, faca? Eu tô com pé de cabra. Só pé de cabra? Nenhuma faca? Nada. Mano, eu acho que eu vou ali buscar a faca, velho. Dá pra comprar. Vamos lá comprar. Não, eu vou buscar, vou buscar. Fica aqui, fica aqui. Vê se vocês não vão ver isso aí ninguém. Fica com a van de costas. Deixa eu pegar a faca lá. Não faz sentido essa porra ser polícia não, mano. Como é que vai ser policial isso aí, mano? Cadê a polícia ali, mano? Já teria VTR. Mano, pega a visão. Vamos raciocinar o basicão. Por que que tem uma VTR só? Esse tempo todo parada no mesmo lugar ali. Eu fui lá, voltei. Fui no banheiro, voltei. Não tem, não chamaram. Mano, não acontece santa coisa em Detroit. Porque eles estão deportando todo mundo. Não tem um carro da Interpol e um da polícia vendo uma aplicação de maconha? É dois soldados sozinhos ali, quietinho, pô. Tá maluco? Não existe isso, pô. A faca tá lá do outro lado. Não, a faca tá aqui, pô. A faca tá nessa garagem aqui. Tá ligado? Eles já teriam chamado QRR, mano. Eu não tenho nada. Nossa, eu tô com muita coisa. Mais um mês na live mais top, tamo junto Gab. O que é isso, mandei um flip. Um variante flip, um variante flip. Um variante flip, um variante flip. Ah, é por aqui que desce, ó. Ah, agora eu peguei a visão. Pode fazer power games de carro? Pode, mano. Vou fingir que sou NPC. Cadê eles? Ah, o carro da polícia tá aqui ainda. Mano, o carro da polícia não se mexe, não tem ninguém andando ali, velho. Mano, cadê eles, velho? Cadê vocês? Tô aqui, pô. Foi tu que deitou? Não deitei nada, deitei nada. Deitei onde? Então tem um cara deitado aqui de lado do... Do... É policial? É policial? É policial? Então vambora, então vamo nele, vamo nele, vamo nele. Vamo, 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 vamo. Ele tá de lado. Será que esse cara é emboscado da polícia, mano? Mano, não faz sentido ser emboscado da polícia. Por que a polícia vai parar um carro da polícia ali? Eu tô achando que é um maluco que tá metendo o louco, velho. Que roubou um carro da polícia e tá... Não vai, não vai, é polícia, não vai, não vai, não vai, não vai. Tem polícia? Tem polícia, não vai. Dentro do galpão, dentro do galpão. Onde você viu polícia dentro do galpão? Acabei de ver, mano, tô atrás, tô nadando, tô nadando. Tem polícia dentro do galpão. Tem certeza? Absoluta, absoluta, absoluta. A viatura tá dentro do galpão da gente. Não, a viatura tá, pô, mas você viu o policial? Eu vi, mano, eu vi. O policial? O cara que deitou é polícia. O cara que deitou é polícia. Tem helicóptero aqui também, não sei se tu tá vendo. Beleza, vou até espalhar, mano. Vou, vou canalizando aqui. Tô dentro do açude. Entra na rádio, sete, sete, sete. O que ele encontra, mano? Esse menino, ele tá usando droga, velho. Não faz sentido ser polícia. O cara tem que ser muito bom, velho. E o cara que falou onde é o bagulho? Como é que ele sabe? Mano, não tem ninguém. Eu vou tentar atravessar pra esse lado aqui e pegar os olhos. Obrigado, vou. Ai. Gente, que coletânea de bosta acontecendo, mano? Gente, cadê o subzão, mano? Vamos fazer a boa do sub aí, mano. Humilde? O cara ali, o cara ali. O cara ali, o cara ali. Vamos lá. 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 alguma coisa na minha mão é ninguém não falou fala tem gente aí eu vi um cara tem essa aqui na porta pô a minha polícia não dá para entender o que você tá falando eu vi um cara de camisa cinza xadrez e eu trouxe essa garota de casa da barra, mano e aí 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 é um cara de cabelo branco mano que tava eu vi xadrez xadrez mas cadê a polícia você viu o policial mesmo viu a viatura ele tava dentro do viatura eu vi porra é eu tô atrás de um cara atrás de um cara aqui então vamos atrás do cara vamos atrás do cara ele tá perto da 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 bancada sim eu tô com ele tô com ele aqui tô com ele aqui eu tô chegando aí tô chegando aí vamos tentar falando mano cara são louco mano viu uma viatura falou que viu policial sabia mano não faz sentido nenhum mano já era o cara tá cheio de polícia limos fosse polícia e aí e aí e aí e aí e o mano não tem nem sentido pô os cara vão achar plantação de maconha dois pontos a polícia cercar tenho certeza que a polícia ia fazer um uma parada mais de segurar tá ligado de esperar os caras e lá para fazer uma batida segundo ponto. Segundo ponto. Se fosse se a polícia quisesse pegar tudo, eles já estavam ali em várias VTRs falando caralho, olha o que a gente achou aqui. Primeiro crime em Detroit. Tá ligado? Porra! Duvido que não ia ter um Interpol aqui. Nossa, olha a hora que eu fico com fome. Cadê ele? Ele mandou a Loki, hein? Ele mandou a Loki. Cadê ele? Estou vendo a Loki. Porra, ele mandou a Loki dentro da água, né? Não entendi. Entendi. Mano, é muita emoção, velho. Mano, é dentro da água? Não, tá na ponte, ó. Tá na ponte, nem em cima. Não é pra ter esperado todo mundo, velho. Não esperar todo mundo, o cara vai correr, velho. O cara vai fugir, velho. Abaixo da ponte. Abaixo da ponte. A água, mano. Ó, parece que o cara ter correndo uma alocação por aqui. Ó, tem um cara correndo pra cá. Um NPC correndo ali na esquina. Peraí, velho. Poxa, mano. Era só esperar todo mundo, velho. Tá bom. Deixa quieto. Mano, deve ter pulado dentro da água, velho. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E aí, já foi lá, deu um marcado, tá? Você acabou de me dizer que tava procurando. Mano, calma aí nada, Piara, ideia errada do cara é essa aí. Como é que se acha? Fala pra mim. Não, vou falar uma coisa que eu falei pra isso daqui, ó. Vou falar uma coisa que eu falei pra isso daqui. Tava vendendo no meu trabalho ali do medicamento do hospital. Minha vó descarregou na hora que eu tava atravessando a ilha. Descarregou não, desacresceu, ficou sem gasolina. Nisso eu falei, vou atravessar nadando pro outro serviço que eu tava indo. No que tava passando na frente do bagulho, eu vi um carro, que é o carro dele aqui. Nisso que eu fui pegar o carro, eu vi as plantações das maconhas lá. Roubei o carro, guardei, certo? Depois eu voltei lá, quando eu voltei lá, eu encontrei com esse bicho lá, ó. Certo? Quando eu falei assim, ei bicho, tu que é o dono daqui? Aí ele falou, sou. Teu carro é teu? Aquele carro que tava aqui, o preto ali? É, o que tá aqui embaixo? Falei, não, um Chevroletzinho antigo, tá ligado? Aí eu falei, você quer ele de volta, velho? Aí ele falou, não, quero, velho. Nós fomos lá pegar o carro, pode perguntar pra ele, que ele confirma. Entreguei o carro dele, e ele me deixava ver quem tava do serviço dele. Daí chegou, e hoje, eu falei, vou, cheguei hoje não, né? Cheguei agora, tava dormindo, falei, mano, vou tentar encontrar com esse bateu aqui de novo, pra fazer o quê? Ver se ele quiser arranjar um serviço, tá ligado? Papo de plantação, que eu tô 24 horas por aí praticamente. Aí eu falei, é um bom investimento, porra. Tu chega nos cantos assim, aí apareceu do nada uma viatura dentro do negócio, e aí? Daí, a pergunta, a pergunta, a pergunta, a pergunta é menor. Ele foi lá, ele tinha ido lá antes? Ele tinha ido lá antes? Tinha, tinha, tinha ido de manhã. Só que agora ele já veio com papo, que a plantação era do... Aí chega agora, tá com dois papo. Aí chegou tu agora e tá falando que não, eu achava que era do Corvo e tava... Não, eu nunca falei que eu achava que era do Corvo. Eu falei que não sei quem é o Corvo, eu falei que toda a plantação tá nomeada como Corvo lá. Mano, você mandou, mano. Você mandou lá na... Sim, mano, tá literalmente espiritual. Então, mas... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, se... Falei. Se tem um monte de gente comprando essa semente, como que você pode sugerir que é a minha plantação, sendo que tem outras pessoas plantando? Porque foi a única plantação que eu achei, velho. Sim. E em Detroit. E você é o único cara que fica falando, Detroit é suave, Detroit é legal, Detroit é permitido. Tem, tem, não é um problema. Mas tem mais gente plantando, não quer dizer que essa aí pode ser a minha. Eu não falei que foi você nem ele. Eu falei que eu tava procurando o Corvo e que lá pode descer o do Corvo. Não, tu acabou de falar que ele fica falando que Detroit é bom, que Detroit é tudo, Detroit é bacana, pode vender os bagulhos. Como é que tu sabe que ele é o Corvo e não ser o Corvo? Mano, ele mesmo falou que o bagulho... Não tem como saber que era dele, como é que ele sabe que é dele. Ele falou, como é que você sabe que é Minho? Ele mesmo se trocou aqui agora. Tá, mas quem disse que a plantação é do Corvo, pô? Ele falou mesmo assim... Mano, eu acabei de falar que não sei se é o Corvo, eu fui procurar se era do Corvo. Menor. Mano, você falou assim que você veio procurar... Olha só, você afirmou... Sim, que eu fui procurar o Corvo. Além de você afirmar que você sabia algo que você não tinha nem certeza, você afirmou que o Corvo não vem na sua plantação. Tem carro de polícia lá. Exato. Irmão, se aquilo é do Corvo... Mas você afirmou que ali era a plantação do Corvo. Correto, irmão... E agora você acabou de falar que você não sabe. É um chute, tá ligado? Eu falei... Como assim, chute? Você falaria, eu acho que é a sua plantação. Ou pode ser a plantação do Corvo ou de alguém do Corvo. Cara, você acabou de falar que é... Como eu gostei que é a sua plantação. E outra... Mano, você escreveu no grupo. Você escreveu no grupo. Sim, eu escrevi. Irmão, pode ver aí, ó. Ó, já tá suado na mão. Tirei, 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 tirei. Você pode até... Olha, você... Exatamente, você falou assim. Corvo, não vem na sua plantação. Tem carro de polícia lá. Correto. E aí... Aí... Aí o TNT perguntou. Como tu sabe? Você, eu tô aqui. Eu tô aqui. Vim procurar o Corvo. Pronto. Você afirmou que você sabia que a plantação era ali. Mano... O que que a plantação era? E aqui você tá falando o que você acha. Pra gente, você tá falando o que você acha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá é do Corvo, eu creio não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por qual motivo você tava procurando a plantação do Corvo? Só pra eu entender. Não, não estava. E o segundo motivo. Como é que você chega no grupo do legal? Você fala onde é a localização da plantação? Ou comenta alguma coisa que dá indícios sobre isso, mano? Não sabe com quem é, mano. Tem gente que pode estar armada e pode te meter bala, mano. Tem gente que tá vendendo de boa, que é só pra uso próprio. Mas pode ter gente aí que é mais, tá ligado? Não entendi, cortou. Pode ter gente aí que tá querendo traficar o bagulho, que tá armado. E outra, mano. Como é que você chega assim no canto e sai tirando foto, sai entrando? Você é maluco? Eu não tirei foto. Você tirou foto, rapaz. Negativo. Eu vi você tirando foto, rapaz. Negativo, mano. E como é que foi que tu postou a foto lá na Deep Web? Que... Eu postei na Deep Web. Agora você vai chegar com as... O Severino tá usando droga. Que foto que eu postei na Deep Web. Chega com as... Que cachorro. Foi com uma co... Eu falei, mano. Eu vi o voice, mano. Tirando... De lado do galpão... De lado do galpão, você se abaixou, pirraia. Que foto, irmão. Tá pensando... Tá pensando que a vida é um moranga? É desgraça. Não, você acabou de falar. Aí. Tá pensando que a vida é um moranga? É desgraça. Tá dizendo a moranga não, rapaz. Vai deixar... Tá pensando que a vida é um moranga? Tem como revistar o cara? Nem sei se... Pra mim ele sabe demais aí, viu? O... O... Papelão. É. Eu sou um cara... Eu sou um cara da paz, viu? Capitulando aqui tudo. Eu resolvo. Será que ele roubou alguma coisa de lá? Não peguei nada, Padrinho. A única coisa que eu peguei foi o carro dele e eu já tinha devolvido. Mano, você ia se meter numa escada, velho. E aí? Não, Padrinho. Eu tava procurando o corvo pra ver se eu conseguia um trampo, mano. Não, mano. Você não tem que procurar ninguém, mano. Como é que você vai procurar um cara que tá revendendo sementes? Você não sabe o que que o cara é, mano. Que porra é essa, velho? Como é que você vai procurar alguém, mano? Não faz sentido isso, meu camarada? Como não, Padrinho? Mano, você vai procurar... Quem tem muito que precisa de funcionário. Você não sabe se o cara é... Tá ligado? Barra pesada, se ele não é... Entendeu? Não... Porra, velho. Padrinho, quem tem muita demanda, quem tem muita venda, precisa de funcionário pra vender, correto? Porra, mas ninguém... Não existe um mundo que se eu tô montando uma parada, mano, eu vou pegar qualquer cara que tá no meio da rua que eu não sei nem de onde vem se vem da polícia, porra. É você que tá montando uma parada? É você que tá montando uma parada? Porra, porra, porra... Porra, porra... Porra... Lá literalmente entrega que é do corvo, velho Entrega, né? Porque ninguém pode tá fazendo uma plantação com a mesma semente que tá sendo distribuída, né? Eu simplesmente não posso ser comprada Aquela grande cantilha? O que não falta é semente, hein? Se você ficar olhando aí a Deep Web aí durante uma hora, você vai ver que tão vendendo a 500, a 1k, a 550 Eu também tenho, eu também tenho O que não tá faltando aí é semente, né, mano? Eu também tenho, eu também tenho Se tivesse difícil, eu não falava nada, né, mano? Mas tá fácil, né?